O que é que ele passa? Ele viu a cadeira Opa! Menino, boa tarde! Menino, olha como tá animado Tá muito fraco Vamos dividir a galera do meio pra cá vocês Boa tarde! Agora do meio pra cá Boa tarde! Boa tarde! Tá sendo filmado ali Todo mundo junto Boa tarde! Menino, olha aí Eu sou paraivã, né? Tô de volta à minha terra depois de muitos anos O que eu acho bonito aqui, João Pessoa, sabe o que é? É um povo educado É um povo hospitaleiro É um povo que sabe receber quem vem de fora Olha aí, ó É um povo bonito Tem uns que é mais ou menos Tem uns que é mais ou menos Mas o pessoal é muito aqui, muito legal É um povozinho Vamos brincar? Vamos brincar de quê? Vamos brincar da paróquia das abelhas Paróquia de abelhas? Não, é a paróquia das abelhas Como é essa paróquia das abelhas? Tá vendo o povo? Tô vendo aqui todo mundo Vai ser mais os povos, não E vai ser o quê? Vai ser tudo abelhinho E todo mundo é abelhinho? Todo mundo vai ser abelhinho As criancinhas? Vai ser abelhinho Usa tudo Abelhinho É mesmo? E tu vai ser o quê? Eu vou ser abelha operária, trabalhadora Ah, operador Tu vai ser abelha rainha Eu sou abelha rainha? Abelha rainha A fêmea? A fêmea Não vou nada, menino Por quê? Vai que eu sou abelha rainha Todo dia e noite Chega um abelha rainhão Vou nada Brincadeira Então eu vou ser uma abelha rainha moderna Como? Sabatão Não Uma abelha Sabatão Tu vai ser abelha rainha Tu vai comer mel de graça Menino mel de graça? É Então tá bom, como é? Vou pegar teu trono E tem até o trono, né? Ninguém mais cadeia, né? Porque tu é uma rainha Aí tu vai ficar aqui Eu vou dar um rato de cigarro dentro das cores E aí? Aí quando eu chegar aqui Eu bater minhas mãos E representar minhas asas Aí eu digo A sua dada Eu tô na boca cheia de mel E aí? Aí quando eu bater minhas mãos Tu vai dar mel A velha rainha Me dá mel na boquinha Aí eu te dou mel na hora Só lixo Só lixo Vai buscar o mel Vou buscar o mel O que é esse barulho? É abelha Tá parecendo o barulho O meu do lixo Tá 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 O que é? O que é? Pegar na minha boca não Não Um Um Dois Ó o mel Eita Perdi uma melada Você não falou Tem que falar Menino Tem que falar o que? A mesma vez Tem que dar mais na boquinha Tá bom Dessa vez eu vou pedir Para as crianças me lembrar Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Criançada Se eu esquecer Você me lembra Tá certo? Vamos ver Menino Eu vou comer mel De graça A velha parece um helicóptero Ainda Criançada Eu falo o que? A velha Menina Me tabela Na boquinha Não tô rindo Não tô rindo Uma água dessa Tu joga no cara Sabe o que é isso aí? O que? É um pé rodado Igual tu Menina Isso aí é pegar o dado É Tu morou Eu me ajudo A pegar outra pessoa Eu não te peguei Aí tu pega A tira e liga Menina Eu vou chamar uma criança aqui Não 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 Olha A bichinha Onde eu tô com uma bando A água tá muito gelada A água tá com a boca então, tá? Vai sentar a bebezinha Tá com a boca Aí o senhor Aí é Ô Luciano Vem cá, Luciano Vamos fazer a brincadeira As abelhas Tu vai ser abelhas Aí eu pego ela E tô lá com a cara Não tem água não Mas tu não jogou água, deu? Você que sou brincadeira Ele vai te embora Amigo, vem cá Não tem água não É o senhor Vamos fazer a brincadeira Das abelhas Tá vendo aqui o povo aqui? Vai ser todo mundo Avelhinha Tá vendo as criancinha? Tô vendo Vai ser tudo abelhinha Tô vendo Tá vendo a moça? Sim Não vai ser mais moça Avelhinha Tá vendo a mulher? Tô vendo Avelhinha Tá vendo os homens? Tô vendo Avelhinha Tá vendo os velhos? Tô vendo Vai ser tudo abelha aposentada do INSS É, abelhinha também Tu vai ser a rainha das abelhas Senta aí no trono Eu vou até as flores Buscar mel pra você Quando chegar aqui Eu não posso falar Que eu tô com a boca Cê de mel Eu vou dar uma volta Vou parar aqui Bate o braço Aí tu fala assim Avelhinha da minha Avelhinha da minha Avelhinha da boquinha E eu tô me abra na tua cara Legal Menina Mas depois do véu E o bicho não gosta de ir com a mão não Viu velho Também punha Ensaiar a velha É Vamos ensaiar agora Eu sou a velha Viu? Vamos lá Eu sou uma velha moderna Eu vou de moto Pode não ter que ser de asa Voando? Eu vou voando Furou o pneu da velha É voando Avelhinha da minha O banho da peste Onde é que tá? Lá atrás Ali é pra jogar nele Lá atrás aonde? Lá em cima da nele Ah bem aqui né? Eu vou Menina eu vou pegar Onde é o banho A água tá onde mesmo? Vai lá Só que essa é a mãe do jogo Pera aí Minho Ó que a tia água Que bolzinho tu trouxe? Eu trouxe a água Cadê a água? Desceu Não fala nada não Não fala com eu não Vai atrapalhar Cadê o banho? Desceu Não Fala com eu não Menino Agora viu O bucho já tá cheio de mel Tá aqui a mãe Vai buscar um Não fala com eu não Quando eu chegar aqui Hum 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 Eita bicho O burro da peste Porque você demorou demais Mas o furado não falou nada Agora ele vai ter que você vai te tirar de novo Ele esqueceu o que eu falei Tem que passar o novo e sai com ele Vou lá então O menino tu esqueceu o corpo O cheiro E ele tá com a puxão chichada Tá com dor de dente Aí né Olha tu esqueceu é Tem que falar Quando eu chegar aqui Que eu der uma volta Que eu parar aqui Que eu bater o sasco Aí tu vai falar assim A pele Olha tá apressado A pele A pelinha Me dá mel na boquinha O chufre Escolhou a criança Não gostei não É melhor ler o jornal Pra ter a notícia Menino eu saio na matéria do jornal Vou te mostrar Alguém tem um jornal aí Um jornal A senhora Você me levantou a mão É um jornal